Os fatos mais importantes, o que bom pôr na web, revista Rádio Globo com Roberto Canazio, o resumo da semana agora. O despertador do Brasil, cheio de saudade, bastou uma folguinha pascal pra que o mundo desabasse sobre a minha cabeça. Parte da imprensa me demite da Rádio Globo. E, horas depois, esse colunista me readmite, como se o poder ele tivesse de me demitir e, após duas, três ou quatro horas, me readmitir. Na realidade, isso nunca aconteceu. E, se vier a acontecer, não será através de uma coluna de jornal, será através da direção da Globo. Então, eu queria agradecer, primeiro, todas as manifestações, as pessoas. Meu Deus do céu, que choveu! Isso serviu pra medir o quanto a gente é querido por vocês. Eu não duvido disso, porque a recíproca é absolutamente verdadeira. Mas não aconteceu nada, foi isso. A Rádio Globo mudava de endereço. Nós não estamos mais na Rua do Rússio. Nós estamos aqui no centro da cidade, no prédio do Infoglobo, onde estão as novas instalações da Rádio Globo. A Rádio Globo hoje tem uma parte aqui e outra parte no Projac. E a parte daqui se mudou exatamente no domingo passado. Haveria muito problema técnico, evidentemente, porque não era só uma mudança física. Era uma mudança também de ondas, de transmissão. Quer dizer, coisas que estavam além da mesa, além do operador. Era uma coisa muito mais complicada. Pra evitar que fugíssemos do nosso padrão, o programa foi pra São Paulo. Aliás, eu quero agradecer a Ellen Brown, que conduziu brilhantemente o programa de São Paulo. Aí a Rádio me convidou. Quer ir pra São Paulo? Maravilha, eu vou pra São Paulo ontem. Só que o domingo era domingo de Páscoa e eu não teria condições de voltar antes de uma hora da tarde, horário em que eu tinha um almoço de família e de amigos na minha casa. Então, razão por quê? Eu lamento muito, mas eu não vou poder fazer o Revista Rádio Globo de São Paulo. E aí a Ellen fez. E aí gerou toda essa coisa. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Apesar de que a Ellen, né, volta e meia dizia, não, pá, Cayete, Garnasso, mas, mas, enfim. A coisa resultou nisso tudo aí numa pequena grande confusão, mas que foi desfeita. E eu quero dizer que assinaram uma coluna de extrema responsabilidade. Responsabilidade que exige checar a notícia na fonte. E não nos disse e me disse. O que eu descobri nessa história toda é que eu tenho milhões de amigos, mas tenho uma meia dúzia de inimigos. Inimigos vorazes, que estão, né, ali pra dar a mordida. Só que é ruim, hein? É ruim. Só se eu der mole. Não é o caso. Então é isso. Então não rola nada disso. Rola que nós estamos começando mais um Revista Rádio Globo. E eu queria dizer o seguinte. Antes de mais nada. Vivemos uma semana de fortíssimas emoções. Fortíssimas emoções. A prisão do Lula, ela se desdobrou antes do seu...